E aí pessoal, beleza? Domingão, dá um rolezinho agora à tarde. Então deixa a máquina esfriar, né? Choveu pra caramba essa noite, essa manhã. Agora dá uma melhorada no tempo, aproveita e dá um rolezinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Show de bola Acho que até cerveja tem nele Em vez de cevada, né? Mas tá bom, nosso prazer é aqui mesmo A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu gosto dessa estradinha lá Tem meia que eu não quero dar uma volta Mas parecida na cabeça Venho pra cá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes de vir pra casa Passar no mercado Comprar um pãozinho pra cachorro quente Comprar um refri A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.